Hoje, dia 25, os colaboradores da Brasbunker Participações S.A. e Nave Mestra Serviços de Navigação se reúnem em Assembleia para autorizar o sindicato a entrar com o processo judicial contra a empresa devido ao descumprimento por parte da empresa referente ao acordo coletivo de trabalho vigente. O encontro acontece às 5 horas da tarde, na rua Antônio Monteiro da Cruz, número 482, em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Já no dia 27, é a vez dos trabalhadores da Concórdia Logística S.A. que se reúnem em Assembleia para aprovar a mobilização para o estado de greve e informar sobre o andamento das negociações e assuntos gerais. As Assembleias acontecem em dois horários, às 9 da manhã e às 4 e meia da tarde, na rua Antônio Monteiro da Cruz, número 482, em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Venha, compareça e participe!